Música Para o Itanoar, eu sou o Dinho Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox Itanoar, o Mais Xbox News, recheado de novidades pra você E antes de mais nada, já falando pra você, se você curtir esse vídeo, deixa o like E não se esqueça de deixar o like aqui pro canal, que com o seu like o YouTube vai entregar pra mais pessoas os vídeos do Mais Xbox Se você ainda não é inscrito, bora se inscrever e é claro, se você puder, compartilha aí os vídeos do canal com os seus amigos Beleza? Muito lógico! Bom pessoal, bora falar aqui de uma promo supimpa da Zero 3 Games Se liga só, se você tem o seu iPhone, assina Apple Music, Apple TV, compra aplicativos pro seu celular, jogos pra celular E créditos pra esses jogos de celular, se liga só, utilizando o cupom Apple10, tá aqui ó Cupom Apple10, 10% de desconto na compra de qualquer cartão da Apple Store Olha que mamata, mitológico! Tudo isso porque a Zero 3 Games é a loja parceiraça da Apple E essa promoção só vai até o dia 13 de outubro Portanto, já corre comprar, se você tá afim, já vai comprar na Zero 3 Games E o melhor de tudo isso, é que você pode parcelar em até 6 meses sem juros Qualquer cartão aqui da Apple Store E vai levar o desconto, mesmo assim, utilizando o cupom Portanto, cupom Apple10 pra 10% de desconto em qualquer cartão da Apple Store E ainda parcelando em até 6 meses sem juros Promoção igual a essa braba, só a Zero 3 Games tem pra você Liga aqui embaixo na descrição Bom, galerinha, vamos começando com o pé na porta Com uma ótima notícia pra Rare Infinite, o seu multiplayer Você tá ligado que a Season 5 chegou com tudo, hein? Muita gente tá voltando a jogar Tem muita coisa bacana pra vocês Eu já comentei aqui em outro mais Xbox News Mas, não para por aí Essa galera aqui, The Ford Falcons Os caras são especialistas É um estúdio especialista no modo Ford Em criar mapas mirabolantes aí pros jogadores Inclusive, esse modo que vocês estão vendo aí É um modo Zombies que eles criaram lá em Ford E tá fazendo um baita sucesso Beleza, mitológico? Aí o que acontece? Os caras querem criar um Battle Royale sensacional Enquanto o projeto tá tanca aí, né? Que tá com a Sertan Affinity Não chega pra galera do Xbox Nós teremos aí um Battle Royale Que parece que vai estar o creme de la creme, mitológico A galera do The Ford Falcons comentou o seguinte lá no Twitter Inheritor Battle Royale Aqui tá herdeiro Battle Royale Mas é Inheritor Battle Royale Um Reino Infinity PVP DE Battle Royale que utiliza 100% do orçamento do Ford Do modo Ford de Reino Infinity Que veio muita coisa a mais pra você incrementar com essa Season 5 Então as possibilidades aumentaram muito o mitológico Com todos esses recursos dinâmicos Nenhum jogo será igual Esta é uma experiência construída com retenção de jogadores Valor de repetição e qualidade Tudo como prioridade Os caras manjam, tô falando sério Você tá vendo aí, os caras manjam demais Mas para compartilhar em breve Eu quero ver Eu não sei você, mas eu tô louco pra ver Como é que vai ser esse Battle Royale Que vai estar lá no modo Ford Pra galera jogar O melhor é que é grátis, né? O modo Ford que tá lá no multiplayer do Reino Infinity Permite muitas possibilidades nas partidas E com isso os caras vão criar um Battle Royale Que parece ser muito bacana, hein? Mitológico Tô com um hype bem bacana referente a esse Battle Royale Do estudo de Ford Falcons Lembrando que não é um jogo separado nem nada Conforme falei pra vocês É um modo que tem lá de construção Em Reino Infinity Que você tem liberdade pra construir o seu cenário As partidas Que os caras vão fazer disso um Battle Royale E os caras fazem muito bem Inclusive os caras comentaram que vão lançar no começo da Season 5 Que já tá rolando Comenta aqui embaixo o que você acha disso Quando for lançado Vai jogar ou não? Quero saber Mitológicos, não é de hoje que eu comento com vocês Que o Bob Coates que ali Já tinha falado que ele queria trazer de volta O Guitar Hero E que a Microsoft teria essa possibilidade Porque tem as licenças das músicas Tanto dá continuidade a essa fanquia Quanto também traz os clássicos de volta Os jogos que foram lançados lá da época do 360 Traz lá na retrocompatibilidade E coloca os jogos lá no Gamepad Já pensou o Guitar Hero 3? Cara, sensacional Jogava demais esse jogo lá no controle Muito bacana, mitológico E daí, Bob Coates Voltou a mencionar o nome da franquia Guitar Hero Mencionou numa reunião recente, mitológico Pois é, ele quer demais E quem tem esse poder é a dona Microsoft Vamos dar uma lida aqui Senhor da Activision, nomeia Guitar Hero Enquanto discute o potencial ilimitado do Xbox Em uma recente reunião interna da Activision Blizzard Foram compartilhados pelo Windows Central Incluindo algumas citações do CEO da Activision Bob Coates Sobre o futuro do negócio Como parte do Xbox Resumindo, o Coates está muito entusiasmado Com o potencial ilimitado de trabalhar com a Microsoft Ressaltando que será ótimo aproveitar sua IA Capacidade de aprendizado de máquina Análise de dados Novas formas de pensar sobre gráficos Curiosamente, ele também mencionou Guitar Hero Durante esta parte da discussão O ressurgimento do Guitar Hero E de outras coisas não seria possível Sem os diferentes tipos de recursos Conto que está claramente interessado Em reviver a série Guitar Hero Sobre a liderança da Xbox Já que ele também a reperiu em janeiro de 2022 Como algo que ele queria trazer de volta Há algum tempo Junto com a reinicialização da série Skylanders Cara, são duas IPs muito boas Eu acho que poderia voltar realmente com a Microsoft E eu acho perfeitamente possível Pra mim, eu creio que Guitar Hero Vai voltar sem pestanejar O que você acha? Você acha que Phil Spencer vai voltar a trazer ali Guitar Hero? Eu acho que traz ali Com certeza Mas os caras tem que resolver a papelada Das licenças das músicas Tem que renovar de novo as licenças E trazer o Guitar Hero Cara, vai ser sensacional Ver esse jogo de volta E muita gente vai curtir ver Guitar Hero Aliás, tem muita gente, inclusive Que só quer o Guitar Hero com essa aquisição O cara não está ligando pra Call of Duty e outros jogos A galera está querendo realmente Guitar Hero Tem uma boa parcela da galera Que só quer esse jogo O jogo mitológico Quero saber o seu comentário Comente E bora deixar o nosso mais Xbox News O jogo com aquela chiveta dourada Né, mitológico Você está ligado que amanhã é o grande dia Já está em fase de reta final E daí Temos uma ótima notícia Pra quem está aguardando os jogos da ABK Chegar lá no Game Pass Jogos da Activision Blizzard Eu já fiz um vídeo comentando Referente à declaração da Activision Blizzard Falando que o Call of Duty Modern Warfare 3 E o Diablo 4 Como jogos lançamentos Não vão chegar tão cedo no Game Pass Os últimos lançamentos Não vão chegar agora Beleza? Vão chegar só o ano que vem Certo, mitológicos Mas Conforme eu havia falado Ainda tem ali os jogos retrocompatíveis Tem os jogos que foram lançados lá atrás Como Advanced Warfare Infinity Warfare Enfim, tem outros jogos Black Ops 3, Black Ops 4 Pois é, mitológicos Vamos dar uma lida aqui Pra você entender Tô ficando sem voz, beleza? Vamos lá Os jogos mais recentes da Activision Blizzard Começarão a chegar no Xbox Game Pass Em 2024 Se o acordo com a Microsoft for fechado Mortal Warfare 3 e Diablo 4 Não foram parte do Xbox Game Pass Em 2023 Mas ainda há espaço Para alguns jogos mais antigos Serem adicionados Antes de 2024 Se liga só, mitológico Que a Activision comenta na sua conta do Twitter Referente aos próximos lançamentos E os jogos lançados recentemente Se eles vão pro Game Pass ou não Vamos lá Embora não tenhamos planos De colocar Modern Warfare 3 Ou Diablo 4 no Game Pass este ano Assim que o acordo for fechado Esperemos começar a trabalhar com o Xbox Para levar nossos títulos A mais jogadores ao redor do mundo Diz o comunicado da Activision E prevemos que começaremos A adicionar jogos ao Game Pass Em algum momento do próximo ano Porém, eles estão respondendo A pergunta da galera Referente a jogos lançamentos Ok? Os últimos lançamentos A declaração menciona A pergunta dos fãs do Xbox Sobre se nossos jogos futuros E lançados recentemente Em fase nossa Quem está escrevendo aqui É o Tom Warren Costa quente ali Que trampa no The Verge Que é onde a gente está vendo Essa notícia Estarão disponíveis via Game Pass Mas não abordo muitos jogos Existentes na Activision Blizzard Que foram lançados anos atrás E poderiam ser adicionados ao Game Pass mais cedo A Activision tem um enorme catálogo de jogos Call of Duty existentes Que muitos esperam Que façam parte do Xbox Game Pass A Microsoft se esforçou Para consertar títulos clássicos do Xbox 360 Call of Duty em julho Um pouco antes do prazo original do acordo Depois que os jogadores reclamaram por anos Sobre não serem capazes de combinar jogos Como Call of Duty Black Ops E Call of Duty Modern Warfare 2 original Não pode ser pura coincidência Que esses jogos Call of Duty Tenham sido consertados repentinamente No momento que a Microsoft se preparava Para os estágios finais De sua proposta de aquisição Da Activision Blizzard Pois é, o que eu comentei com vocês Aqueles servidores que foram Digamos assim Arrumados mitológicos Nos jogos ali do 360 Não foram à toa Com certeza não foi feito à toa isso daí E eu creio que os jogos retrocompatíveis Os jogos do 360 Da franquia Call of Duty Vão chegar no Game Pass E não deve demorar Eu acho que esses É os que vão chegar mais rápido no serviço Então comenta aqui embaixo Quais jogos da franquia Call of Duty Da época do 360 Você está afim de jogar Eu tenho aqui, né Eu comprei naquela promoção Black Ops 1 Black Ops 2 E tem muita gente jogando E é muito bacana, né É muito nostálgico você jogar esses jogos Cara, e vê que está impecável E as gameplays são super atuais, né Até hoje Uma gameplay bem bacana aí pra você Portanto, comenta Quero saber qual Call of Duty Você quer ver de volta ali Quer jogar Tá com vontade Quer matar a saudade Lá da época do 360 Que você está afim de ver Lá no seu Game Pass Se você nunca jogou também Nenhum desses codes Que foram lançados Lá no 360 Vale muito a pena Você dar atenção pra esses jogos Beleza, Mitológico? Eu vou ficando por aqui Fiquem em paz Felicidades sempre Fiquem em paz Lá no Fiquem em paz